Olha só pessoal, que da hora aqui ó, sei que vem aí, eu sei que eu ganhei seus cartuchos né, tem aí seus cartuchos, sem as caixinhas, que é deixar eles cib né, então caixinha por 10 reais, caixinha aí dos cartuchos super limpos, só que bacana. Vou até dar uma olhadinha aqui, as que eu tenho né, vou me levar umas blusas aqui, se eu lembrar né, porque eu acho que é de jogo lá sem, essas caixinhas, tá quanto esse Mega? Ah é um SEGA né, SEGA não, é um Mega Drive né, é lacrado? Ó tá o Zibo, tá quanto Zibo? Esse é difícil de achar lacrado né, é, esse videogame aí não, esse videogame aí não pegou né, a galera não gostou muito, então ficou um negócio bem difícil de achar, tá pessoal? É, só pra colecionar mesmo, o fato da hora aí, essa aqui é a banca do? A Nicas Games Ah, a Nicas Games, aqui gente, vou deixar aqui o contato da banca deles né, compra e venda e troca tá, WhatsApp, Instagram, TikTok né, faz vídeo também de TikTok é? Sim É? Aí ó, só seguir eles lá, tá pessoal? Tá mostrando aqui a banca deles, falou que é o melhor preço aqui da feira né, vamos ver se é mesmo É amigo, aqui ó, irmão, é o melhor preço aqui da feira? Melhor preço irmão, do evento? Pode comparar aí, o que for Ó, mas isso aqui dele tá bonito, é completinho ó, 300 reais pessoal, só vende completo aqui né? Aí completinho, jogo na memória né? Mas controle, fonte, 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 fonte. Qual é o jogo que ele tá na memória? Aqui é o Hang On, que é o 1 desse primeiro A maioria vem com... Lex Kid, é, o 2 né, a maioria vem com o Lex Kid É, mesmo Olha só que da hora, gente, o Atari dentro aqui, tudo completo, ó pessoal, ó, por 450 reais Mas essa feira aqui, galera, já está acontecendo, hoje, no Jabaquara, no centro comercial do lado terminal Jabaquara, tá? Essa feira, esse evento vai estar acontecendo todo... é recente, tem ou é a primeira vez? Provavelmente vai rolar todo mês. Mas é a primeira vez? Agora é a primeira vez que está rolando com videogame retrô, é a primeira vez. Ah tá, então pessoal... Já rolava com brinquedos. Ah tá, com Hot Wheels, né? Isso. É verdade, é. Agora é incluir o videogame retrô. Então, fica a dica aí pessoal, acho que uma vez a um mês aí vai ter essa feira aqui, tá? Esse evento, né? É o kitzinho da São Quásco, aquele motorinho piratinho. É, que fica no centro comercial do Jabaquara. Quanto que está o peço? Eu rolar um lá na Portuguesa. Sei. Estou sabendo? Está superando os 80. Terminar o Português do TT? É, lá do lado do campo da Portuguesa. Ah tá, sim, sim. Ali perto do, 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 da rodoviária, né? É isso. Tá quanto a desse PS2? Esse aí tá R$ 4,50. O cartão, o estratado. Aí. O game dele é tudo completo. PS1 aqui, ó. R$ 280. Olha só que legal. Master System. R$ 220,00. R$ 220,00. Olha, complexo. Telejogo dele aqui, ó. R$ 600,00. Telejogo 2, ó. Esse aqui é só para colecionador, né? Porque... Rui jogos não é muito bom, né? Da hora esse aqui, ó. O Famicom Pitch, né? O Nintendo japonês. R$ 600,00. Tão sabendo, né? Lá era só R$ 220,00. Tivei uns três videogames lá. Eu jurava que o player era B-Volt, Play 1. E saiu aquela fumaça. Quanto que dá o Sega Saturn? Esse Saturn tá R$ 600,00. Tá com... Vem, filha. Controlinho aqui, ó. Ah, tá. Tá com pra aí. É, que a gente abriu para ele ver. Diferente esse controle. É. Esse modelo não é tão comum. É. Mas ele é desse modelo mesmo esse controle? Claro, então. Não sei dizer exatamente o modelo dele. Mas para ser preto, né? Agora eu não sei se é aquele que tem o olhinho aqui diferente, né? Deve ter uma versão desse... É, ele é parecido com o branco. O branco que tem essas... Sim, o japonês. É, vermelho. É, não é bem parecido. Esse daqui, galera, olha. R$ 1.000,00. É, eles são só R$ 110,00, né? É, é. Esse daí, Ritual. Top Game, R$ 250,00. Esse também é bacana, o cloninho de Nintendo, né? Esse mesmo, então. 70 pinos, né? R$ 670,00. Baixo, é pequeno da hora aqui, pessoal. Se você gostou do nosso canal, pessoal, se inscreve, compartilha. Esse aqui é para vender, esse aqui? Não. R$ 1.000,00. Da hora. Esse aí é... Esse aí eu comprei quatro bonecos. É? Eu vendi dois. Fiquei com dois. Vendeu a quanto? Para desfazer os outros dois, é meio doar no coração. Você vendeu a quanto? Vendi a mil, cara. Mil. Vendi pro Pereira Retrodeiro. Mas ele é original? Original, né? Esse aí vem da Espanha. Da hora essa TV, hein, gente? Quanto que é a TV? A TV não vende, não, né? Ah, essa TV. Eu posso até vender. É? Tá pedindo quanto? Dá pra fazer R$ 1.500,00. R$ 1.500,00. Agora aqui é o Neo Geo CD. Esse aqui é R$ 2.100,00, ó. Bonito é esse daqui, galera. Ó, vou mostrar agora. Eu acho muito bonito esse... O T-64 aqui, ó. Um Pikachu. Nossa, que da hora. Fica da hora com essa TV, né? Ó. Lindo demais, gente. Olha só que legal. R$ 2.100,00 tá pedindo aí, ó. Completinho também. Essa aqui já é outra banca, né? Essa aqui é a banca do... Tá idêntica. Essa aqui é a banca do... Ó, a diferença. Metroteca... R$ 1.000,00. Da hora. Tá melhor ainda. Tá com a daqueles pés que não é isso. Tá com a daqueles pés que não é? Ô, irmão. Ô, irmão. Tá com a daqueles pés que não é? É? R$ 1.800,00. R$ 1.800,00. R$ 1.800,00. Olha aí, ó. Vamos ver a galera aí, ó. E aí, gente? Tá filmando. E aí, ó. E aí, gente? Retroteca, hein? Faltou o Jean aqui. Isso aí. Esse daqui eu não conheço, hein? Me conta a história dele. Esse aqui é o primeiro portátil do Famicom que os caras fez. É da década de 90, é difícil de achar, né? Esse eu nunca vi. Ele vai, qual? Só o de 60? Só o de 60. Cartucho de 60. Quem é dessa barraca aqui? É você? Aí não. Aí é o Rostati. Tá com a... R$ 1.000,00. R$ 1.000,00. Ele tá ali no chaveirinho. Também eu vendo chaveirinho de uma banca. Tá, mano. Esse aqui é o seu contato da banca? Esse é o seu contato? Não, não. Esse é do rapaz aí. Qual é o seu? Esse aqui eu esqueci de trazer, esqueci de atacar. O seu é só aqui? Correria. É, o meu é aqui. Ah, tá. Quanto que tava Atari? Não, esse eu trouxe só pra demonstração. Entendeu. Pra venda, tem esses dois modelos aqui. Os dois são originais, né? Originais. Tá quanto? Esse tá R$ 300,00. Esse aqui tá R$ 800,00. Que ele é o modelo com mais jogos. Vem controle paddle, vem dois controles sem fio. E são 120 jogos com os jogos da Activision. Bacana. Bacana. Tá igual. HDMI. Isso daqui é da hora, cara. Esse aqui é um módulo pra você jogar cartuchos do Atari no Polar Convisa. Ah. Esse tá na caixa com os outros. Esse tá quanto? R$ 1.000,00. R$ 1.000,00. Tem umas coisas aqui que a gente nunca vê por aí, né? Difícil isso aí de abrir e ver esses videogames aí. Isso aí, pessoal. É bem. Tá acontecendo aqui, tá? No centro comercial. Do Jabaquara. Parece que vai acontecer cada um dia, um mês aí. Qualquer coisa eu fico informando pra vocês aqui no canal. Tá vendo, meu irmão? Tá certo toda hora aqui, ó. Aparel feito de madeira, tem bastante aqui, né, filha? Opa! Opa, beleza? Tá bom. Olha o sol, gente. Esquadra o sol. E frio. Ah, agora aqui é o... O que é da hora isso aqui, hein, cara? Neo-gel aí. Esse daqui é da pra cima, né? Não, é que sem a máscara, né? A gente não percebe. Eu já reconheci pra lá. Tá aqui, a hora que você sem a máscara... Tá quanto isso aqui? R$ 4.000. R$ 4.000,00. É isso aí. Tá tudo bom, né? Isso aqui é daí pra cima, cara. Isso aí é uma pérola mesmo. Que coleciona, parece que é aquele que tem ele, né? É verdade. Mas é um dos melhores, né? Do Neo-gel, é um dos melhores. Eu acho que você tem dentro de uma coleção, às vezes, sapateiro não precisa nem encostar nele. Mas é um dos melhores, mas é um dos melhores. Tá com o atofão no Compute. Tá com o atofão no Compute. Tá com o atofão no Compute. É, é completinho aqui. Dois e três. Ah, dá. Tem esse acessório aqui, né? Da hora. Tá funcionando o Disque Ciscis, tá? Você sabe que ele tem aquele programinha da corrente? Se eu não me engano, ele eu acho que eu tenho caixa de baixo. É. Da hora. Vou deixar o contato na banca. Tem o contato na banca? Não tem. Contato na banca eu vou deixar no vídeo? Pode sim, ó. Pode sentir. É, pessoal. É só chamar os meninos aí. Do outro lado é nosso também, mas aqui tem só alguns portátil. Ah, tá. Aqui tem o cartãozinho. Mas pode deixar até um bacinho. É aí, galera. Tem aqui o Game Guia, ó. Ih, você vai aqui, meu filho. Hoje muita gente tá comprando ele. É. E colocando aquela telinha IPS. Na verdade, esse game é muito complicado. Quebrou. Ah, agora se você trocar. É. É. O PS, né? O PS. Se você colocar a telinha dele, eu deixo de ir embora. A nova, né? Ele tá funcionando. Tá quanto? A 5900. É. E o Game Boy Advance? Esse ali tá promovido com 600. 600 reais. Tá. Bacana. Isso aí, meu filho. Muita coisa boa aqui na feira. Obrigado, viu? Final do ano 20 por aqui. Roberto Games. Roberto, boa. Pessoal, finalizando o vídeo por aqui, tá? Muito obrigado a todos vocês no nosso canal. Se inscrever e compartilhar. Até pra 10. Vai ter mais vídeo aí. Acompanha aí, tá, pessoal? Tchau.